Fala meus amigos, tudo bem? Vamos ver se a gente faz uma pescaria aí hoje, a gente pega aí uns tucunarés Põe o nosso vídeo aí, clique no inscrever-se, ativa o sininho, tamo junto! Tchau, tchau! Tá na tela Olha a trairinha aí pessoal, linda aí ó, medindo pro torneio Vamos fazer a medição aí agora, acabei de pegá-la aí ó, verde, linda, traíra linda, olha Vamos fazer a medição Edu, 01, boca fechada, sem André, pesca, passou de 38,5 Olha, traíra linda, vamos pra vida Espera aí, vamos soltar ela aqui Foi pra vida Aí Edu, parabéns Traíra, Guarujá, caiaque e ficha Parabéns, mano Tamo junto, valeu Xavier É isso aí Oi? Chegou? Escapou? Tá aqui ó, tá aqui ó, eles estão tudo aqui nessa... vou dar uns arremessos aí Essa que saça, não dá pra entrar, você vai ter que empurrar o mato ou dar a volta ali ó Fica de pé aí pra você ver Olha que saça aqui ó, joguei lá no meio cara Não, o riozinho que eu tava falando que eu queria entrar é aquele ali ó Aqui né Põe aí ó, mostra aqui ó Tá gravando aqui ó Aí tio ó, encaçapou Virar ele de lado Aê Bonitinho Parabéns, Xavier Valeu, valeu Caçapou, menino Se não me machucar, tá bom Aí ó Risquinha linda hein Top Vamos pra vida Vamos embora Sai do mato Perdi Trairão Outro aqui ó Trairão lindo Boa merda Cara Essa traíra que foi pro mato meu Que mulher é mano Que mulherzão velho Que paulada Que coisa linda Olha Olha Meu Deus, não deixa eu perder não Superfície hein Tá na mão Tá na mão Que paulada Você viu Então foi o que escapou meu ali Naquela mesma moita ali ó Ali mesmo? Isso Só que o meu Tá vendo que tem um buraco ali Ele correu pra ali aquela hora Tá pego tio Que delícia Eu nem tava olhando Eu só senti a mão Tem 40 aí hein Aí tem 40 hein Será? Linda hein Parabéns Vamos vigir agora Deu aqui uns 39, 40 É Mais ou menos Vamos vigir Como é que eu seguro ele? Deixa na água não Deixa na água Deixa na água pra um Oxigenar o bicho Aí Fala que vocês estão ok Aí pessoal Xavier tá na área Régua 23 O nosso patrocinador é André Pesca E vai pra Vida Régua 23 Xavier 38,5 E vai pra vida esse aqui Que coisa linda hein André Pesca O nosso patrocinador Du Nosso companheiro Eduardo Eduardo aí ó Vai Pode soltar Vai pra vida hein Coisa linda Foi macio Valeu Du 2 3 2 2 Ó 2 3 3 4 8 Às 6 1 2 3 E sai mais um tucunaré, bonitinho aí, ó, tucunarézinho bonito, top, vai pra vida esse daqui, hein, mais um aí pra conta E obrigado por estar assistindo com a gente esse vídeo aí, esperem e acompanhem o nosso canal, que vai ter muito mais pescaria, muito mais review Tamo junto, galera, e vai pra vida Foi pra vida